Eu tô buscando experiências do passado pra ver se eu encontro onde que começou esse sentimento todo, né, bicho? E pra mim o amor talvez tenha sido a primeira relação sexual, aquele início louco, né, de que a gente tá doido pra se pegar, tem que comprar hipoglose, o pau-vivo e carne-viva, é foda pra caralho. E eu lembrei aí de uma primeira vez que eu fico lá no motel, a gente namorava há poucos, um mês mais ou menos, eu tava na casa dela, a gente almoçou com a família dela, tudo, aí a galera dela saiu tudo e ficou só eu e ela na casa dela lá, né? Aí eu falei, é agora, vou destruir, né, mano? Fui na cozinha, acabei com a panela de feijoada. Falei, porra... Tem ninguém olhando? Vou destruir essa porra aí. Aí eu comi o panelaço todo que tinha lá, aí a gente começou a se ensuregar no quarto dela, falei, vamos pro motel, que é melhor, vai que eles chegam, vamos pro motel, né, bicho? Aí chegou, puta, era a minha segunda vez no motel na vida, bicho. A primeira vez foi com uma garota de programa e ela só falou que era garota de programa no final do encontro, olha que filha da puta, né? Na hora de passar a conta aqui, ó, paga lá e paga aqui também. Falei, porra, que sacanagem. Aí dessa vez eu consultei com a minha mulher, primeira vez, nervosão, apaixonado, aí eu olhei aquele guichê e falei, caralho, o que eu falo com essa mulher? Falei, moço, dê dois ingressos aí pra gente, por favor. Aí ela, ô neném, pede um quarto, né, bicho? Aí eu olhei e tem uma relação enorme, né? É de 50 até 900 reais a porra dos quartos, né, bicho? Aí eu, porra, eu era operador de telemarketing na época, né? Tinha acabado de vender meu VR pra passar um mês, né, meu? E pra um cara que nem eu, vendeu um VR. É porque o cara tá muito fodido mesmo. Porra, não dá. Eu abri mão do VR, porra. Aí eu olhei aqui e falei pra ela, pro moço assim, a minha mulher aqui do lado, eu falei, ô, dá esse quarto aqui pra mim. Aí a filha da puta da recepção falou, esse aqui apontou pra um de 600 pau. Eu falei, como é que é? Na hora que eu falei, como é que é a cabeça da minha mulher veio aqui. Ah, pode ser esse mesmo. Eu falei, o que é? Não! Aí eu falei, ó, pega seu documento. Ela foi pegar o documento e falei, é, ó, de baixo, ó, de baixo, cara. Falei, ó, de 600 ocupados, vamos pegar um de 90 conto. Intermediário, nem pra mim, nem pra você. Tem até cadeira erótica lá dentro. Vamos pra cima dessa porra. E na hora que eu tava manobrando pra parar o carro lá dentro da vaguinha do quarto, eu senti o urubu bilisca na minha cueca. Falei, puta merda. A feijoada começou a trocar ideia comigo. Eu falei, puta que pariu. Falei, meu cu é que vai me fuder aqui hoje. Caralho. Aquele suar fio escorrendo aqui, aquele fiozinho bem aqui. Falei, puta que pariu. A gente entrou no quarto, ela falou... Eu falei, vou fingir que vou tomar um banho e vou dar um cagão aqui no hotel, foda-se. Só que na hora que a gente entrou no quarto, juro que eu não tô mentindo, o banheiro era todo de vidro, da cama, você via tudo lá dentro do banheiro. O único ponto que não tinha, que era meio embaçado, era o boxe, no resto você via tudo. Aí eu olhei assim, falei, fudeu, não vai dar pra cagar aqui, cara. E a gente foi pra cama, começou o rali-rola, eu falei, agora eu vou destruir essa mina aqui pra lá ver que eu não vinha pra sair, não. Com três bombadas eu gozei. Falei, puta merda. Ela ficou toda injuriada, falou, vamos ficar aqui pra segundinha já. Falei, filha, só se for segunda-feira, porque... Segundinha em seguida comigo, mas nem fudendo. Segurando o cubo pra não cagar, não vai ter como. Não. Não ia ter condição, não ia. Aí ela falou... Aí ela falou... Ela toda segue, eu falei, cinco minutinhos? Falei, multiplica por seis essa porra aí. É meia hora, pelo menos. Aí ela foi tomar banho, bicho. E ela foi lá, vou tomar um banho lá e tal. Ela não tava tomando, tava fazendo uma performance no banheiro, ela jogava o cabelo e tal, não sei o quê. E eu aqui olhando, naquele momento, parecia que um pudo começou a dançar um twist na minha barriga, tá ligado? Eu falei, fudeu, que porra é essa? Quando começou a virar terra-samba, não lembra pra segurar, né? Imagina um puto dançando, nada mal, contigo terra-samba não vai dar mal. Falei, Jesus Cristo, eu vou me cagar aqui, bicho. Eu olhei pro banheiro, a filha da puta, dentro do box ainda, eu ia cagar na cama. Eu falei, não, tem que correr pra dentro do banheiro. E a única coisa que eu fiz, eu fui entrar e gritando assim, eu vou cagar, porra! E eu lembro, eu sentado aqui, assim, na privada, eu olhei aqui, ela abriu o box, isso é sério? Aí eu, é sério pra caralho, porra! Ela saiu toda ensaboada, foi embora pro quarto, começou a ser... Aí eu dei uma olhada aqui, o bagulho era de vidro, ela tava me vendo sentada ali. Eu olhei pra ela lá, ela tava se arrumando já pra ir embora. Falei, vixi, fudeu, nunca mais vou ver essa mulher, mano. E eu falei, como é que eu vou fazer? Eu não vou me limpar aqui com ela olhando pra mim. Já viu o gordo limpando a bunda? É igual cachorro correndo atrás do próprio rapo, assim... Não dá, mano. Realmente. É igual cachorro. Aí eu falei, pô, o box é meio embaçado, vou me lavar no box. Eu fui no box e tal. Aí eu fiquei pensando, eu sou apaixonado por essa mulher, eu tenho que dar o maior prazer da vida dela, eu já caguei tudo, gozei rápido, dei um barrão com ela tomando banho, eu tenho que fazer alguma coisa pra segurar essa mulher. Aí ela tava arrumadinha já, pra ir embora. Ela tava putaça, né, mano? Falei, não, essa mulher é a mulher da minha vida, não vou deixar ela sair daqui, não, bicho. Eu vou sair desse banheiro, agora que eu tô aliviado, e vou arregaçar nessa porra. Eu fui pra cima dela, ela falou, você não vai embora, não. Ela nem olhava direto pra mim, ela ficava assim, não, não, tudo bem, vamos nessa aí. Joguei ela na cama, arranquei a roupa dela, rasguei a calcinha com os dentes, fui pra cima dela, e na quarta bombada eu gozei de novo. Olha que... Tava muito eufórico, cara. Falei, nossa, que bosta. E aí ela falou, dá licença, ela ficou putaça. E aí naquele momento de tristeza, a única coisa foi ver meu pai na minha cabeça, ele tinha uma frase que ele falava muito boa, que todo mundo deve conhecer, o ditado popular, ele falava assim, enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo. Rapaz. E eu chupei aquela mulher igual um caroço de manga, meu irmão. Cara, eu parecia um São Bernardo atacando o almofado. E alternava com o São Bernardo bebendo água. Eu arrebentei, bicho. Ela subiu pelas paredes, caralho. Resultado, são 22 anos de história, junto nessa porra. Isso é amor, caralho. Então, pra vocês que estão em busca do segredo pra manter o relacionamento, é simples, é só ter uma língua boa pra limpar todas as cagadas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Espalhem a palavra do Bola Gato por aí. Valeu, muito obrigado. Passando por um momento delicado, quero compartilhar com vocês, no meu relacionamento com a minha esposa, um relacionamento de longa data, né? Mais de 20 anos já. E agora ela falou pra mim assim, se você não é carinhoso comigo, você não faz nenhuma prova de amor pra mim. Qual é o símbolo do nosso amor? Eu falei pra ela, escarola. Antes de você eu não comia essa merda, agora eu como. Aí ela, na pizza eu não conto. Eu falei, pizza? Vamos pedir agora! Aí eu liguei pra pizzaria, ela, puta que pariu. Eu liguei pra pizzaria, tem um problema muito grande que o meu nome é Jansen. Então os caras nunca entendem, né? Fala, entrega aqui pro Jansen. Fala, Gerson, é Gilson? Eu falo, não, sempre erra o meu nome. Aí eu falo, entrega pra Daniela. Ela tá vendo só? É por isso que eu te odeio. Eu falei, por quê? Você me chama de Daniela. Eu falei, mas esse é o nome, briga com teu pai e com tua mãe, não é comigo, caralho. Eu falei, não, mas você não é carinhoso, podia falar Dani. Eu falei, mas você quer intimidade com a pizzaria? Eu não tô te entendendo dela. Não faz sentido nenhum. Ela falou assim, não, no dia a dia, você podia me dar um apelido carinhoso. De tipo, fofolete. Eu falei, que fofolete? Você tá maluca? Não vou te chamar assim, nem fudendo. Me chama de Dani, Dani tá bom. Eu falei, mas é que todo mundo te chama de Dani, então eu prefiro me chamar de Daniela pra ficar diferente. Ela falou, não, não faz sentido nenhum isso aí. Eu te chamo de Mo. Eu falei, mas meu nome é Jansen. Mo do quê? Ela falou, de monstro, de mongoloide. De Mo babaca que você é. Eu te odeio. Ela falou, é monte amor, caralho. Eu falei, mas eu não entendi porra nenhuma disso. Ela falou, você nunca me deu prova nenhuma. E eu dei essa prova pra ela, cara. Antes da gente começar a namorar. Cara, porque eu conhecia, sabe quando eu tava naquele frete, aquele momento gostoso e tal? Ela falou pra mim assim, a gente nem namorava. Ela falou, vou pra praia. Só essa informação que eu tinha. Sabia qual praia? Não. Eu sabia se era litoral norte ou sul? Também não. Mas se eu aprendi uma coisa vendo comédia romântica, é que a gente tem que fazer doideiras, né? Quando a gente tá apaixonado. E eu catei meu fusca e fui pra praia. Encontrei ela? Não. É que nos filmes, os caras vão pra um lugar foda. Tipo Cancun, né? Havaí. Eu fiquei percorrendo o litoral ali, em Mongaguá e Itanhaém. A única coisa que eu encontrei foi micose. Me fodi pra caralho, porra. Não encontrei ela nem fodendo, cara. Nem fodendo. Aí ela falou, ah, beleza. Será que tem alguma outra coisa? Aí eu fui procurando em casa. Eu achei umas cartinhas que eu escrevia pra ela. Olha aqui quantas cartas eu te dei ao longo desses anos todos. Ela falou que a última que você me deu é de 2002. E nem é pra mim. Você escreveu, Rivaldo foi foda na Copa. Olha que merda. Falei, o Brasil tinha sido peito. Eu queria compartilhar com alguém, caralho. Ela, mas, Rivaldo, filha da puta, cara. Eu falei, não, vem com esse papo não, que eu te dei uma cartinha semana passada. Falei pra ela. Ela falou assim, aí eu vi a cartinha que você me deu. Tava escrito assim, multa do Detran. Falei, o carro é seu? Tá no teu nome, porra. Não, e quando a gente tá nessa fase da vida, é uma bosta. Porque tudo dá errado, né, cara? Tudo dá errado. A gente briga por besteira, cara. Por causa de nome. Vai se fuder. E aí ela ficou tretada comigo, ao ponto de não falar mais comigo. Eu tentava falar com ela, me ignorava por completo. Aí, nesse momento, a gente tretada, sem falar com o outro. Chega um amigo dela em casa, todo feliz da vida, né? Arrumou um namoradinho novo, tava lá, todo mundo de emprego novo, tudo dando certo na vida do cara. Sentamos pra comer com ele um bagulho lá. E aí minha mulher nem olhava pra minha cara. Fala, tá servida, amor? Fala comigo. E o cara falando, não, porque minha vida tá ótima. Pô, tudo bem, tudo beleza. Pô, tá incrível. Aí ele falou, sabe? Aí ele falou a excelente frase. Sabe aquele momento na nossa vida que você sabe que, dali em diante, tudo vai mudar? Aquele momento único que você sabe que não vai ter de novo? Eu falei, eu sei que momento é esse. O meu foi 6 de julho de 1997, 11h35 da manhã, estacionamento do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eles ficaram me olhando. Falei, foi quando eu dei o primeiro beijo nela. Aí ela se olhou pra mim toda derretida e falou assim, foi quando você encontrou sua alma gêmea, né? Falei, foi. Então me apresenta essa vagabunda, porque o nosso beijo foi 30 dias depois. Falei, caralho.